Mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Ele cuja trajetória é um verdadeiro exemplo de superação. E também é escritor, cantor, produtor musical. Seja bem-vindo, Bob Ruhm. Obrigado, Elan. É um prazer estar aqui com vocês, né? Pessoalmente, eu acompanho bastante o trabalho de vocês e pra mim é uma honra estar aqui pra bater esse bate-papo. Já dancei muito suas músicas da minha infância. Acabou, acabou. Primeiramente, é um prazer te receber aqui. Estou muito feliz, sinta-se à vontade. E pra iniciar, poderia nos contar um pouquinho sobre suas origens? Eu sou criado em Santa Cruz, na verdade, Zona Oeste do Rio. Fui pra lá com 10 anos de idade, na verdade. E lá foi a minha infância toda. Eu costumo brincar que foi a melhor infância da vida de qualquer menino adolescente. Porque até 10 anos eu morei ali entre Bento Ribeiro, Honório Gurgel e Guadalupe. Então, muito carro. Não tinha quase espaço pra brincar em rua, essas coisas, né? E quando meus pais foram morar em Santa Cruz, quando eu cheguei lá... Pô, era fazenda, campo de futebol, rio, lagoa, árvore pra subir. Então, eu fiquei igual pinto no lixo, né? E foi maravilhoso. Como que essa vivência influenciou suas primeiras percepções musicais? Eu fui criado no meio evangélico. A minha mãe sempre foi da igreja e tal. Então, eu me levava, né? Então, de muito novo, assim, 4, 5 anos, eu já tinha pedido um violão. Eu gostava de ver o pessoal tocando, né? Então, eu, desde muito novinho, comecei a tocar violão, né? Ficava vendo e ficava imitando, né? Aquela coisa de criança. Com 7 anos, já tava dando um recital na igreja. Então, gostava muito do instrumento, né? De banda, aquela coisa. Me fascinava muito de guitarra, baixa. Então, daí vem o meu tino, a minha paixão pela música. Não necessariamente só gospel, mas eu ficava alucinado com qualquer guitarrista, com qualquer violonista. Isso você já tinha quantos anos? Ah, eu já tinha de 7 anos, mais ou menos. 7 anos. Muito novinho. Novinho. Aí, com 8 anos, comecei a fazer minhas próprias músicas, né? Aquela coisa de criança, de infância. E tal. E aí, foi indo, foi indo. E cada dia, vez, me apaixonando no mais. E aí, nasci, nasceu a minha paixão pela música. E você falou da música. Mas que tipo de música ou artista você ouvia ou idolatrava, assim, quando você era bem novinho? Olha, eu gostava, assim. O que me deu vontade de fazer música, mesmo como uma coisa mais séria, foi a década de 80, né? Do rock pop bombando. Legião Urbana, Cazuza, Blitz, Paraná do Sucesso, Lulo Santo. Então, foram as minhas referências, né? Sim. E isso também, eu acho que influenciou muito na minha maneira de compor. Porque naquela época, por exemplo, Legião Urbana, principalmente, eles faziam música contando histórias. Falas de Caboclo, Eduardo e Mônica. Era um enredo de começo, meio e fim. E o rap do Silva não deixa de ser uma história. Com começo, meio e fim, né? Eu acho que daí que veio a influência do meu jeito de escrever música. E pra voltar um pouquinho, fala um pouquinho desse apelido Bob Rum, que tem uma história única. Como que foi a criação de uma música sobre o cotidiano de um surfista inspirado pelo cachorro de um amigo? O cachorro do amigo. Bob Rum era o vira latinha, o cachorro do amigo meu. Porque por gostar daquela onda toda, daquela coisa, então a gente ia muito ali pro recreio pegar onda no pontal, né? Só que eu sempre... Era meio fraco de pegar onda, né? Mas eu queria fazer parte da turma. E o que eu fazia? Eu levava a minha viola. A galera ficava surfando, eu ia lá, dava minha enganada. E tu tocando música. E eu falava luau, aquelas coisas todas. Então, eu tive a ideia de fazer uma música pro surfista. Na época, nem existia o funk, né? Então, pra eu fazer uma música pro surfista, mas precisava do nome do surfista, né? Até que eu escutei esse nome. Entra Bob Rum, entra Bob Rum. Opa! Bob Rum é nome de surfista. Aí fiz a música, botei o nome do cachorro como se fosse o protagonista da música, da história do surfista. E acabou que essa música ficou muito conhecida no meu bairro, entre meus amigos. Aí acabou que o meu apelido ficou Bob Rum. Canta Bob Rum, né? Acabou que o meu apelido de infância virou, de adolescência. Bob Rum. Bob Rum, por causa do cachorro. E qual foi a sua primeira experiência marcante de se apresentar ao vivo como Bob Rum? Olha, foi... Ainda não como funk, como esse lance do apelido e tal, teve um... Ia ter um festival lá onde eu morava, no Conjunto Jovem dos Três, e tinha na época, ia ter o Bruno Maia, que era um pagodeiro que estava no sucesso na época, né? E o pessoal lá da Associação de Moura queriam botar um artista diferente. E botaram... Pô, quer cantar lá? Dá uma palhinha lá? Pô, eu adorava, né? Aquela coisa de palco, aquela coisa. Pô, até botaram na faixa bem grande. Abertura do show com o cantor Bob Rum. Quem não me conhecia do apelido Bob Rum, da música, pô, aquele é show demais. Então, eu falei, pô, quem é esse Bob Rum? Será que é internacional? E ficou aquela toda... Os meus amigos que sabiam que eu, que é o Bob Rum, ficavam quietos e indo. Quando chegou no dia lá do evento, agora com vocês, Bob Rum, pra cantar a música dos Físes de Praia. Ali nasceu o Bob Rum. Tocava o Moisés, o Moisés, Bob Rum, Bob Rum. Aí, dali, todo mundo só me chamava de Bob Rum. A música rap do Silva se tornou um marco na sua carreira no funk nacional. Como que foi o processo de criação e gravação dessa música? Você falou que era do início ao fim uma história real. É, uma história real. Se você reparar bem, essa música tem muito do social, né? Tem muito dela, do social, embutido nela, que algumas pessoas percebem, outra não. Porque já era o meu jeito de compor música. Aquela coisa do Legião Urbana, aquela coisa toda do que país é esse e tal. Então, o rap do Silva, na verdade, era uma crítica. Por quê? Porque os meus amigos eram que já iam a funk, eu não era funk, eu me tornei depois, né? Então, eu achava o cúmulo eles serem discriminados a pena por gostar de um gênero musical. Então, eu tive essa ideia, né? Vem na minha cabeça de fazer uma música explicando que, apesar da pessoa... Gostar de funk? Gostar de funk, é uma pessoa do bem, uma pessoa de família. E começa ali contando, inspirado um pouco até na minha vivência, no meu cotidiano, domingo de sol, sol de manhã, pegava o trem, jogava futebol, aquela coisa mostrando que era uma pessoa comum que só gostava do funk. Porque aquela época, na década de virada de 80 para 90 ali, quem gostava de funk era... Eu amava, dançava muito. Era praticamente visto como marginal, entendeu? Era só mais um Silva que a estrela não brilha. E graças a Deus, deu tudo certo. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Pô, dançava muito isso. Todo mundo me abriu as portas, né? Eu que abriu as portas para eu fazer outras coisas. E no momento em que você lançou o rap do Silva, você tinha noção do impacto que essa música teria no cenário musical nacional? Olha, eu não esperava. Se eu falar, eu estaria mentindo. Eu não esperava que chegasse a essa proporção. Eu sabia que ia chamar a atenção de alguma forma. Por quê? As músicas da época, do funk, nenhuma tinha essa crítica social. Ela tinha... Apesar que o rap da felicidade, para mim, é um hino do funk, foi escutando essa música que eu me interessei em fazer funk. Eu falei, opa, é isso aí que eu já faço. Eu só quero ser feliz porque se o Legião Urbana cantasse o rap da felicidade, ninguém iria estranhar, mas ele iria estranhar. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente. Se o Renato usa cantar assim, ninguém iria estranhar. Aquela é uma crítica social muito forte. Só que foi na batida do funk. Então, o que acontece? O rap do Silva estava irmão do rap da felicidade e desse gênero musical. E eu não esperava que fosse comover tantas pessoas do jeito diferente, né? Que quando a música estourou, cada um interpretava do jeito. Ah, era para o meu primo. Ah, essa música era para aquele. Ah, aquela era para a minha mãe. Então, as pessoas se identificavam com aquela letra. Com a letra. Com aquela coisa familiar. E teve também, foi um ano depois da morte da Ayrton Senna. Muitas pessoas falavam o que tinha a ver com Ayrton Senna da Silva. Então, isso começou a criar... Um burburinho, né? Um burburinho. E cada um trouxe a tristeza da música, né? Do sentimento da música para suas próprias histórias de vida. E foi isso que eu acho que deu certo na música. Em 1996, você lançou o álbum Está Escrito. Como foi o processo criativo e de produção desse álbum? O Está Escrito é uma... Eu aproveitei muitas músicas que eu já tinha que não eram funk. Eu tive banda de gospel, porque eu tive banda de pagode, eu tive banda de rock. Eu gostava de música, independe do gênero. Muito Está Escrito, por exemplo, que foi uma das músicas minhas que mais explodiu no Brasil, é uma música de amor que era balada, não era funk. Qual era o refrão? Está Escrito, sim, que eu nasci pra você, você nasceu pra mim. Era uma balada. Então, a gente adaptou para a batida de funk na época, do funk melody. Então, o processo foi esse. Muita coisa eu peguei que eu já tinha, já eram minhas composições no meu primeiro álbum e a gente adaptou para virar funk, né? Porque era só botar a batida, porque na nossa época, as músicas, né, que tinham o funk, que tinham versos, tinham poesia, tinham melodia, era fácil, tinham notas musicais, cabe em qualquer arranjo, como até hoje cabe. Sim. Recentemente, a gente viu o Sorriso Mago tu regravar com o De La Cruz, o Garota Nota 100, Demi, Sima, Sima, é uma música popular, não é um, ah, é o funk, é o funk por causa da batida, mas você pode pegar, colocar em qualquer ritmo, que ela fica linda do mesmo jeito. A ideia de lançar o livro Era Só Mais Um Silva foi um passo significativo na sua carreira. O que motivou você a compartilhar sua história de forma literária? Eu sempre gostei de escrever, eu fui muito, sempre muito ligado, tanto que eu não me considero um compositor, eu me considero um contador de história. As minhas músicas são histórias em forma de canção, sempre gostei de ler muito, sempre gostei de estudar muito e foi uma oportunidade que eu tive, na verdade, o livro é uma ficção, é como se fosse um rap do Silva, eu criei personagens, eu inventei histórias, é como se fosse, da minha cabeça, assim como eu criei o rap do Silva, a história veio vindo, eu comecei a imaginar os protagonistas, os antagonistas, fui escrevendo e as pessoas que gostam de ler ficaram surpreendidas até o mesmo, porque gostam muito de filme, eu sou um cinéfilo nato, então eu me atento muito a isso, aos detalhes da história, e o livro está bem assim, o livro está bem emocionante. A recepção do público foi legal? Maravilhosa, o livro bombou, está até, está ainda disponível na Amazon Prime, na Amazon, na verdade, é só entrar na Amazon que está lá, era só o Amazon Silva e o livro. E de que maneira isso influenciou a sua percepção no trabalho como artista multifacetado? Eu já acostumava, porque quando eu me tornei MC Bob Ruhm, na verdade, eu pensei que duraria três meses, eu jamais imaginaria que seria a minha carreira por 30 anos, tanto que eu estudei, eu me formei em administração de empresas, eu fiz várias outras coisas que hoje me são muito úteis que eu comecei a trabalhar o Bob Ruhm como produto de uma empresa, não como um cantor de funk. Isso para mim foi muito bom, que abriu várias portas, trouxe para mim várias oportunidades e nós estamos aí nessa luta até hoje. Que bacana! E a produção do filme também, Bob Ruhm, A História de um Silva foi outro marco na sua carreira. Como que surgiu a ideia para o filme? Olha, essa aí foi, na verdade, foi, para mim, a cereja do bolo, né? Tudo assim que eu queria que as pessoas soubessem do meu lado pessoa, não do lado artista, né? Está nesse filme, né? Os erros, os acertos, os momentos bons, os momentos não tão bons, mas a minha velhinha, minha mãezinha do coração que está lá participando e esse filme é como se fosse um testemunho de vida mesmo, minha, né? As dificuldades que eu passei, né? Eu gosto muito de pensar positivamente para frente, não sou de me agarrar muito em mazelas e mimimi como o povo diz, né? As dificuldades da vida todas nós temos, cada um de maneira diferente, né? A maneira é como você está disposto a encarar as dificuldades. Se você se acomoda, se você fica no seu canto ali ou se você luta e vai adiante para tentar reverter a situação. E esse filme foi bem isso, foi uma transformação na minha vida, não só na minha vida na carreira, mas na minha vida pessoal, na minha vida particular, que foi onde abriu muitas, muitas portas para mim. Vocês trabalharam com, você trabalhou com Cavi Borges e Marcelo Goulart na produção desse filme. Gênio, gênio. Qual foi a principal mensagem que vocês quiseram transmitir através dessa obra cinematográfica? O Cavi hoje é um fã, né? O Gostar Mundo Filho já é um fã do Cavi, né? O Cavi que fez até a Cidade de Deus 10 anos documentar o Cavi. É o Cavi, se eu não me engano, salvo me engano, o Cavi é o maior produtor de cinema independente do Brasil. O Cavi, né? O Cavi é um monstro. Onde você chega no meio do cinema e fala Cavi Borges, todo mundo, ele é respeitadíssimo, gente da melhor qualidade. E eu tive a grata surpresa de conhecer o Marcelo Goulart. Você tem que trazer um dia o Marcelo Goulart aqui. O Marcelo Goulart é um gênio. Vamos trazer ele aqui. Sabe o que é um gênio? O cara, você fala de um copo, ele explica como foi feito o copo. A Grécia Antiga, eu chamo ele de o meu universitário, né? Qualquer dúvida. Quando eu vou fazer alguma entrevista, algum programa, tem alguma pauta que eu não domino muito bem, Goulart, vai falar sobre isso. Fala só isso, isso, isso. Pontual. O cara é demais. Sou fã do Goulart. E a gente foi isso. Foi montando aos poucos, né? E foi contando a história. Acabou que seria um curta-metragem de 15 minutos, né? Só que a história foi ficando tão bacana que outras produtoras foram se associando. Não, a gente vai investir também. Vamos entrar. Quando a gente viu, já tinham quase quatro, cinco produtoras participando e virou um longa-metragem. Apesar da sua carreira musical, você decidiu também estudar administração de empresas. O que o levou a fazer essa escolha e como ela impactou suas decisões profissionais? É, justamente o que eu te falei. Eu sempre tive, assim, um plano B, né? Até porque, tipo assim, eu falo muito com a minha esposa, com meus filhos, o seguinte, na minha carreira profissionalmente, eu sou totalmente realizado. Totalmente, assim, ah, se, não, não tem se. Tipo assim, eu brinco com ele, fala, ah, sai a boca pra lá. Se eu morrer, eu morro o cara mais feliz do mundo que eu realizei todos os meus sonhos possíveis que uma carreira musical pode te oferecer, né? Pô, que legal. Então, hoje, e assim, o fazer a faculdade é porque, tipo assim, vai chegando um certo momento que a gente vai ficando cansado já de viagem. De noitada. E agora eu sou vovô, né? Curti a netinha. Curti a netinha. Pô, os meus filhos cresceram. Eu praticamente não tava ali vendo eles dar o primeiro passo, né? Aquela coisa que parece bobeira, mas pra quem é família sabe a importância que é. Então, procurei me preparar justamente pra isso, pra, graças a Deus, as coisas estão indo bem. Estou me preparando pra não parar de trabalhar com música, mas não necessariamente ter que ser nos palcos, né? Sim. E como sua formação e administração influenciou a maneira? Então, como você generaliza sua carreira artística hoje em dia? É, eu consegui, através do conhecimento que a gente vai adquirindo, vai sempre aprendendo, eu gosto sempre de aprender, de estar buscando coisas novas até pra investir mesmo. Investir em outras coisas, né? E onde eu consegui abrir a minha própria produtora, né? A Bob Room Produções, abrir a minha própria editora, abrir a minha própria gravadora. Ou seja, hoje você não depende de ninguém pra lançar uma música, principalmente na plataforma digitais. Tem tantos jovens, tantos talentos aí que tem uma dificuldade enorme pra poder subir uma música numa plataforma digital, fazer um videoclipe. E hoje eu trabalho com... E você que administra essas empresas todas? Eu administro as minhas empresas, as produtoras associadas que a gente faz clipe, faz tudo. Eu dirigi o... Foi um aprendizado tão bom que você vai trocando figuras, você vai aprendendo. Eu comecei a dirigir os meus próprios videoclipes, né? E o cartão de visita foi nada mais, nada menos que dirigir o clipe do Novo Trabalho, a nossa bandeira com o Steve B. Um feat, porra aí, você já viu, né? A responsabilidade, né? E ficou lindo, ele gostou, ele se amarrou e eu fiquei super feliz do resultado. E nessa levada a gente vai indo. E agora você conheceu outro lado, qual que é o maior desafio que você enfrenta como empresário no setor musical? O maior desafio é conseguir dar oportunidade, assim como eu estive lá atrás, pra novos talentos. É tanta garotada boa, tanta menina que tem talento que às vezes vê a música como uma válvula de escape, né? Pra uma vida melhor pra ela, pros seus familiares. e você vê que dá, que tem, mas a dificuldade de apoio é muito grande, né? É mesmo. É muito grande, porque tudo hoje é muito caro. O funil é bem... O funil é aquele do quem indica, pra onde vai. Dizem que tem que investir muito na cadeira. Tem que investir muito pra poder mostrar o trabalho dessa pessoa, né? Apesar de que hoje o YouTube é as plataformas... É extreme você consegue colocar... Exatamente. Mas aquele negócio de um milhão, um viraliza, né? Muitos cantores vieram aqui falando, Elaine, hoje em dia entra na mídia quem investe, quem é o mais que investe. É quem gasta mais que tá na mídia. Porque tem muita gente boa. Muita gente boa que não tem o conhecimento ou não tem a grana, porque onde foi uma necessidade também que eu tive que fazer, né? Eu fiz a certificação do Google pra poder mexer nessas plataformas. Hoje em dia, até isso, eu faço, como médico no meu próprio trabalho, pretendo fazer com o de outro. É o tal da segmentação, você automatizar, você colocar, você impulsionar as coisas no teu nicho certo, né? Então é bem complexo, é bem complexo. Quem vê a música só como sentar lá e fazer uma música vai ficar pra trás. Hoje o artista tem que ver a música como um todo. Se vê a música só como ah, é o meu sonho fazer uma música e pra jágio. Não. Não é só isso. É muita coisa envolvida. Bob Ruhm, como que você equilibra as responsabilidades de ser um empresário com as demandas criativas e artísticas da sua carreira? É bem complexo, né? É tanto que pra fazer tudo, é como cruzar e cabecear ao mesmo tempo. Você não largou dos palcos 100% do canal, né? Não, não largou dos palcos não. Só que hoje eu me foco mais em me apresentar em festivais que eu, como é que se diz? Que eu planejo, né? Que eu mesmo faço. Como teve agora o evento maravilhoso do meu estrentão de carreira na Arena Bangu, onde foram todos, quase 90% dos MCs da década de 90 vivos participaram. Foi uma bênção, graças a Deus. E vamos rodar a turnê pelo Brasil inteiro. Então, hoje o Bob Ruhm não é só o que vai se apresentar no palco, né? Eu participo do planejamento, eu participo das negociações, onde vai ser, aquela coisa toda que eu... Você já está por trás de bastidores. Eu já me... Isso aí, me preparando, é como se fosse o jogador se preparando para ser técnico, né? É isso que eu estou fazendo. eu estou me preparando porque eu pretendo, assim, continuar trabalhando com música, mas não necessariamente nos palcos, né? Nos bastidores. Eu posso nos bastidores, dando oportunidade, enfim, trabalhando com o que eu gosto, que é o mesmo prazer ver... É assim, eu gosto muito da construção, né? Que legal. É assim, tem uma música que vem sucesso. Para mim, já foi, não serve, tem a construção, você sair, ter ideia, botar no papel, ir para o estúdio, gravar, cada instrumentinho que o produtor bota, então, depois quando tu vê isso na rádio, coisa, você fica, caraca, mano, daquele ideia doida nasceu isso, então, eu gosto muito dessa parte de construção, por isso que eu estou me adaptando bem, porque... De plantar sementinha e regando até florescer. Exatamente. Porque o trabalhar por trás das câmeras é isso, é você planejar, você ver cada detalhezinho depois do pacote pronto, caraca, mano, como é que sai o negócio? Que legal. Então, esse é o barato do negócio. E sua relação com o Vasco da Gama é conhecida por ser intensa. Você que sempre está presente nas festas oficiais do time, como que surgiu essa paixão pelo clube? É algum amor de família? É, de família, é coisa de pai para filho, né? Vasco caindo mesmo. Meu pai passou para mim, molequinho, levava no Maracanã e tal, e também a figura do Roberto Dinamite, né? O Roberto Dinamite é do... É assim como o Zico e o Flamengo, então, o Roberto Dinamite é a gente, chegou a gente enquanto menino, a gente confundia até ir no Maracanã ver Vasco ou ir no Maracanã ver Roberto Dinamite. Meu Roberto, é. Né? Então, pô, o Roberto Dinamite, infelizmente, eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Eu trabalhei com ele sete anos na Band nos Donos da Paula. Ah, que legal, hein? É. Era isso mesmo que todo mundo falava? É, maravilhoso. Um gênero, um cavalheiro, os meus amigos em comum, tu falava, pô, engraçado, educado, falava com todo mundo na rua, super humilde, com uma figura exemplar. E ele foi assim, a grande, o grande de todos os vascaínos, né? Então, daí veio essa paixão e eu joguei bola também, né? Cheguei a treinar no Vasco, joguei modesta parte, eu jogava bastante, eu quase fui jogador profissional. Cheguei pra mim, eu cheguei pro Bangu e tal, enfim, só que não deu, não permitiu, queria que você fosse cantor. Mas a minha paixão por futebol, daí também me veio, veio minha amizade muito com a minha cima assim, né? Que o Marcinho também era um apaixonadíssimo por futebol. Então, quando nós nos conhecemos lá atrás em 95, a nossa amizade foi instantânea por causa disso, por causa do futebol. Quando não tava no palco, tavam os dois jogando bola junto, ou ele na minha área, ou eu na área dele. E daí veio a nossa amizade por conta do futebol. Eu sou o Marcinho de Bangu, sou o Bob Romp de Santa Cruz. Deus o tenha, tá em bom lugar. Como que foi a experiência de ter sido uma das principais atrações no evento de comemoração aos 126 anos do Vasco esse ano? Olha, eu fiquei muito honrado, eu confesso que tem, ao longo da carreira, né? Tem, tem uns eventos pontuais que você vai levar ele pro coração pra sempre, né? E os dois do Vasco, os dois do Vasco, né? Vamos botar assim, num top 5, o Vasco tá em dois. Que foi no Maracanã, quando me apresentei no Maracanã, no campo do Maracanã. E essa agora, que a festa linda que os vascaínos fizeram lá no Espaço Hall, foi maravilhoso. Deu até vontade de chorar mesmo. É como se você estiver sentando no Maracanã pra jogar, né? É um show diferente, não é um show comum. Dentre as várias experiências que teve com o Vasco, qual foi a mais marcante? Como que ela impactou sua vida pessoal e profissional? A mais marcante foi a de ter virado amigo do Edmundo, né? Que na época, eu morava aqui na Barra e eles moravam próximo. Então, ele era muito fã de funk, né? Ele, Romário e tal. E ele sempre, onde tinha funk, de ir, né? E acabou que a gente tinha muitos amigos em comum. E ele foi num show na Rocinha. Do nada, ele apareceu lá na Rocinha, no Emoções da Rocinha. E entra e subiu pra cantar comigo. E dali ficamos amigos, né? Então, pô, você é vascaíno. 97, Edmundo voando. Vasco campeão brasileiro. Pô, e o teu ídolo pro futebol, eu estaria com o tio... Pô, pra mim, é uma coisa de doido, né? A ficha não caía. Eu falei, caraca, hoje eu mudei de modo. Ser o primeiro artista funk a ter uma música como tema de abertura da novela é um marco. Como que você enxerga essa conquista dentro do contexto da evolução do funk? Isso aí foi uma benção também muito grande. Qual foi a música? Está escrito. Está escrito, sim. E ela foi abertura e foi tema da novela, né? Quando tinha um casal protagonista na cena de amor e tocava... Pô, pra mim, eu recebi com... Poxa, uma honra, né? Um orgulho que, na verdade, quem levou essa música pro SBT foi o Dado, né? Meu amigo Dado Olabella, ele que levou a música pra lá. Ele pediu pra gravar a música. Ele era apaixonado por essa música. Gravou. E quando ele foi contratado pra fazer a novela, ele lá no... tocando lá o diretor... Ué, que música é essa? Aí ele explicou. Vai entrar na novela. Aí apenas entrar na novela. Mas depois de produzir e tudo, não. Essa música vai ser a abertura da novela cristal. E, pô, eu fiquei como? Ô, Bob, o funk carioca tem uma história rica e complexa. Como que você vê o impacto do gênero na cultura brasileira, especialmente considerando suas próprias contribuições? O funk contribui muito. Quando eu falo, né? Tem pessoas que eu até compreendo, né? Que as pessoas ignorantes que não têm o conhecimento do que é verdadeiramente o funk, não estou dizendo de letra, estou dizendo do que engloba um movimento funk. Você vê, por exemplo, meia dúzia de jovens ensaindo passinho, são meia dúzia que não vão estar na rua fazendo besteira, praticando crimes. Você vê jovens nessas oficinas que tem na comunidade procurando arte, não só funk. Aquilo ali é... A maior arma contra a violência são esses centros culturais onde o menino de um morro cresce dentro da cultura. Ele está ali com a cabeça dele, ele não quer aportar um fuzil, ele quer ser um ator, ele quer ser um cantor de funk, ele quer ser um jogador de futebol. Por isso que a educação, as artes dentro de uma comunidade faz muita diferença. E o funk não é diferente disso. O funk salvou muitas vidas. O funk salvou muitas gerações, independente de quem gosta ou não. Hoje tem... Muitos não viravam funkeiro, outros mais. Mas só o fato desse movimento ser uma coisa comum, estar voltado para a arte, tirou a atenção de muitos jovens para coisas erradas, né? Levou para o lado musical. E a sociedade deve isso ao funk. Você considera que abriu portas para outros artistas do funk? Como que você vê sua influência na construção do cenário musical atual? Eu sempre digo que eu, não só eu, a maioria de nós somos só uma engrenagenzinha de uma máquina muito grande, né? Eu tenho uma porcentagenzinha, um massinho, uma albora, outro... Todo mundo tem uma porcentagem, porque se o funk... Acho que a maior mentira que existe no funk é falar que o funk tem dono. Porque se você for puxar lá de trás, se não fosse o Ademir Lemos e o DJ Big Boy juntar aquele povo no Baile da Pesada, o primeiro baile documentado na história do Brasil, que foi no Canecão, né? Na antiga chupiria Canecão, que depois viria a se tornar uma das maiores casas de show do Brasil. Então, ele juntou a tribo, que era aquele Black lá de fora, né? Que era o Soul lá de fora, Black Music e tal. Aí teve a influência do Tony Tornado, do Tim Maia, que é a galera que morou lá fora e veio. E daí foi vindo. Aquilo ali, opa, o cara queria ser DJ. Depois veio a década de 80, né? Onde eu falo mentira, é o seguinte, o break, a galera, ou seja, juntou a tribo, a Demilion e Big Boy. Quando teve a virada aquela coisa de Michael Jackson, veio o break, os jovens, todo mundo que eles dançavam break, virou funkeiro. Porque já era a introdução da cultura urbana. Aí tinha o Black Junior lá de São Paulo, que é aquela, mas que lindo, tá? Mas que lindo, não é da tua época não, mas os mais antigos que estão vindo aí vão lembrar. Isso já era o funk, só não falar do nome funk. Isso já era funk, é uma batida eletrônica cantada em português pelo Black Junior. Tinha o Gerson King Combo, que foi um dos percussores, ainda o Gerson King Combo já era mais acústico, né? Era uma coisa mais puxada pro soul americano mesmo. Mas o Black Junior já foi, com o break, já foi uma preparação pro batidão cantado em português, que era a batida eletrônica cantada em português. Que veio, o gramático Rafael, veio o DJ Malbunny, o 89, que lança o Funk Brasil, onde ficou rotulado o funk. O funk, é. E só que era tão confuso, era tão misturado, que não era o funk do Silva. O nome era rap do Silva, porque já vinha de trás. Então, essa, eu acho assim, a maior mentira que tem, eu sou, eu sou, não, são várias pessoas, várias engrenagens que fizeram chegar a esse momento. Por isso que se faltasse um Ademir Lemos, não teria baile. Não tem baile, não tem um nicho pra tocar aquele tipo de música. Não tem um DJ, não tem um missi pra tocar. Mas um ia puxando o outro. Um veio puxando o outro. Foi uma equipe. Por isso que eu tenho aquele slogan, o baile é nosso, o baile não é meu, não é teu, o baile é nosso. E o funk evoluiu muito desde o início da sua carreira. Como que você enxerga essas mudanças e qual a sua opinião sobre o estado atual do gênero? Indo mais por esse vés da ostentação, apologia ao crime, o que você acha disso? O funk virou, virou, virou produto, né? Produto caro, né? Assim, no bom sentido. Ficou muito valorizado. Eu não digo em questão da qualidade musical, que é uma música, acho que, pra mim, não tem música melhor, pior é que em questão de gosto, de identidade, né? Se tem milhões de pessoas que se identificam, quem sou eu pra dizer que é ruim, né? Então, depois que o funk virou produto, graças, principalmente, às produtoras de São Paulo, né? Que eu tiro o chapéu pelo trabalho que fizeram, todas elas, Condizila, GR6, porque eles viram ali uma maneira de profissionalizar o funk, que até então, na nossa época, os produtores só queriam lucrar. Às vezes, eu enchia o clube de gente lá, não dava nenhum conforto, nenhuma coisa, botava pra cantar em cima de caixa de cerveja na maioria das vezes, não via aquilo como um produto, né? Foi a maior falha que teve do funk no Rio de Janeiro, principalmente, né? Lá nos primórdios, no começo. Então, foi isso. Hoje em dia, é uma mega produção, Hoje em dia, qualquer... Se não tiver o próprio... Os clipes tendo uma ostentação de ouro, de brilhante, com carro importado, com... Exatamente, exatamente. Então, foi isso, né? Essa evolução foi muito positiva, até porque os meninos lá, principalmente os de São Paulo, eles hoje definiram a sua vida financeira, dele, da sua família, por causa do seu trabalho artístico, ao contrário do que aconteceu aqui no Rio. Que muitos morreram na miséria, por quê? Por causa da apropriação indevida dos seus direitos autorais, né? Então, que sirva de lição, a rapaziada tá abrindo os olhos, essa coisa de crer o conhecimento justamente pra não passar por isso também, né? Ajudou muito, muito, muito. Eu falo com meus amigos, cara, estuda, procura saber, procura um advogado. Pra não ser enrolado. Pra não ser enrolado. Produtor, assessor. Porque tem muitos aí que já tem até direito de ter suas músicas, mas não sabem como fazer. É. É pra morrer eternamente enganados às vezes na miséria porque alguém se apropriou da sua propriedade intelectual. Exatamente. A indústria musical pode ser volátil. Como que você lidou com os altos e baixos da carreira e o que que te motivou a continuar mesmo nos momentos mais difíceis? É, justamente foi isso. Por acreditar que duraria 30 dias, 3 meses, então pra mim, tipo assim, altos e baixos, pra mim era uma coisa normal porque eu tava pegando o baixo a qualquer momento. então eu tava sempre caminhando pra um plano B, tava sempre caminhando pra um plano B. Obviamente que, tipo assim, você sente, você começa a ser até aquela educação financeira eu acho que vale pra tudo, né? Então pra mim valeu muito. Opa, tá bom. Opa, pode ir um pouquinho. Opa, tá mal. Dá uma recuada. E você vai, é como se fosse uma bolsa de valores. Sim. Né? Hoje em dia você tem essa noção. Eu sempre tive essa noção, graças a Deus. É. Porque eu sempre fui assim, a minha ostentação, eu assim, eu nunca tive ostentação material, vamos botar assim, como falei que eu realizei todos os meus sonhos, realizei todos os meus sonhos. Muitos deles até de graça, por conta do meu trabalho. Então, ah, vou pra Nova York fazer show. Eu nunca fui em Nova York pagando. Então por que que eu vou em Nova York pagando se eu posso ir de graça? Por que que eu vou em Nova York pagando se eu posso ir de graça? E ainda voltava pra uma praxão com uma bolsa de compra? Então eu sou grato a Deus pela oportunidade que a música me deu de conhecer o mundo em vários lugares e fazer o que eu amo, né? Então eu procurava investir a minha parte financeira em outras coisas, principalmente da família, igual eu falo, né? E minha filha pedia um carro, você falou, não, eu vou investir no maior patrimônio que pode existir, que ninguém vai te roubar, nunca vai te tirar, que é o conhecimento. A minha esposa se formou, meus filhos, minha filha, hoje tem as independências financeiras deles, se eu faltar amanhã, nenhum deles vão sentir falta do pai, da presença, mas não vão sentir financeiramente nada porque eles foram educados pra crescerem com as próprias pernas e aquele negócio, Deus me deu a oportunidade de dar a condição e hoje, graças a Deus, são todos estabilizados, todos têm a sua vida. Maravilhoso. Então pra mim, isso é o maior sucesso que eu podia, a maior herança que eu podia deixar pra eles é isso. criar os filhos pro mundo. Exatamente. Você teve que se reinventar várias vezes ao longo dos anos. Como foi o processo de se adaptar às mudanças na indústria musical e continuar nativa? É difícil, é difícil. É esses 30 anos. Mas eu digo assim, o principal fundamento, assim, meu, não tô dizendo que é uma regra básica, é não perder a identidade musical. Porque o artista quando perde a sua identidade musical, por exemplo, se eu quiser cantar, só um exemplo, gente, pelo amor de Deus, se eu quiser cantar um tipo de... O Pisego tá na moda. Opa, quer saber? Vou cantar Piseiro agora. Ah, tá. Eu nem vou conquistar o público do Pisego, ainda vou perder o meu. Agora tá na onda, é... O sertanejo. O sertanejo. Ah, então eu vou cantar sertanejo. Isso não quer dizer que você não possa fazer uma participação, mas você querer transformar toda a sua história, que é, por exemplo, no meu caso, 30 anos, são 30 anos que tem fãs ali que esperam nada mais de você do que o que você faz. obviamente que você tem que se... Como é que se diz? Atualizar, vocês têm que... Novas palavras, instrumentos novos, seguir a onda, mas com a sua identidade musical. Você começar a... Um exemplo. Senta, senta. Vai que vai. Opa, você não é bobinho, não. Você nem me se massi, não. Peraí. Não tô dizendo que é melhor ou pior. Eu tô dizendo que você perde a sua identidade musical. E o que, graças a Deus, me manteve até aqui, eu acredito que foi a identidade musical. E qual foi a parceria mais significativa que você já teve? Como que ela impactou o seu trabalho? Ah, o Marcinho, né? O Marcinho? O Marcinho é meu... O Marcinho foi meu amigo de vida, né? O Marcinho, eu falei, desde o começo, assim, lá, em 95, a gente, por causa de futebol, ficamos logo amigos. O Marcinho era um irmão de vida. O Marcinho não era apenas um parceiro musical. Era aquele amigo da gente passear com as nossas famílias quando tinha tempo de estar com problemas, de estar com dificuldade, um ligar pro outro, pedindo uma ajuda, uma sugestão. Então, foi muito... Foi como perder mesmo um irmão, né? Eu passei mais tempo com o Marcinho na estrada se bobear do que com a minha própria família. E quando o Márcio faleceu, fez um ano, agora há pouco tempo, em agosto. E até hoje, a gente não caiu a ficha que o Marcinho partiu, né? Que o Marcinho era um cara muito fora da curva, de amoroso, bacana, de parceiro. Todo mundo fala isso dele. Demais, demais. Aquele tipo de amigo que você vê uma vez na vida, esse era o meu amigo e esse era o MC Marcinho. Que Deus o tenha. Tem, sim. Tenho certeza que tem. Há algum artista ou produtor com quem você ainda não trabalhou, mas que gostaria de trabalhar? É que eu gostaria, eu tenho que começar a buscar novos sonhos, porque era o Marcinho. Aí, pô, aquele sonho tão distante, assim, pô... O maior inspirador nosso era o Steve B, né, cara? Steve B, é. Spring Love, My Eyes, aquelas coisas todas. Pô, quando veio a possibilidade, né, ele começou a fazer os eventos dele aqui no Brasil, o Baile dos Sonhos, aí me começou, ó, chama o Bob, eu me contratou. E acabou que nós começamos a ficar mais próximos, mas mesmo assim, eu, pô, não, não é a hora, né? E caraca, o Steve B, o Steve B. Aí fiz um ano, fiz dois anos, fiz três anos, até que nós ficamos amigos, dele me ligar lá de Las Vegas, ligar pra mim, ficar conversando um tempão pro telefone. e foi onde eu fiz uma música na nossa bandeira e mostrei, pô, Steve, escuta aí. Aí mandei no zap, com medo da nada, né? E parecia oportunista, pô, mas já tinha quatro anos já, eu nunca tinha mostrado a música. Não deu um minuto, ele, tá maluco, quero gravar essa música. É assim, quer dizer, dentro dele, né? Quero gravar, quando eu voltar pro Brasil, vamos gravar, espera, espera. Cara, gravamos, fizemos vários programas, fizemos várias turnês no ano passado pelo Brasil e a música maravilhosa, maravilhosa a música. Uma das melhores músicas que eu já fiz. Legal. Olhando para o futuro, quais são seus objetivos e ambições para os próximos anos, tanto na música quanto nos negócios? É, é conseguir alavancar, assim, dando oportunidade pra lançar novos talentos. É, é assim, é o meu foco, o meu foco de ter trabalhado já com isso, estamos captando, é difícil, pra bolar com a minha equipe um plano estratégico pra gente, porque a música é muito volátil. hoje o que é sucesso antigamente demorava, né? É, agora é. Eu lembro que tá escrito, por exemplo, ficou quase oito, nove meses tocando na rádio. Hoje em dia uma música faz sucesso dois meses depois, já que é outra, então é muito rápido, então você tem que estar ligado no time certo pra não dar tiro errado, tem que dar o tiro nem antes nem depois, nem no meio, tem que dar o tiro certo, né? Isso é difícil, mas... Só que a tua produtora fica focada só no funk ou não? não, qualquer tiro, qualquer ritmo. É, música boa, igual de música boa. Isso aí. E se você pudesse voltar no tempo a algo que você faria de maneira diferente na sua carreira, Bob Rohn? Ah, muita coisa, muita coisa, assim, a gente não é perfeito, a gente erra, a gente vai aprendendo com nossos erros, né? É o que você falou, a experiência que você tem hoje não era com a... Isso aí qualquer ramo na vida, Você perguntar para os seus pais, pô, pai, o que eu vou aí? Pô, não fazer... Mas a gente só aprende caindo, não tem jeito, E, tipo assim, eu sigo, eu mudaria algumas coisas, uma delas, no meio da música, por exemplo, é... se atentar ao lance do contrato quando você for vender a sua alma, vamos botar assim, né? Porque o que aconteceu antigamente? Você mora numa comunidade, quer oportunidade? Elane, você quer mais alguma música aqui? Pô, gostei da música da Elane. Elane, vem cá, vou te dar um carro, vamos ali comigo, já saía para te dar um carro zero, pô, a Elane nunca teve nada, criada em comunidade, tinha só o básico, já ganhou o carro, na semana que seguinte está na televisão, assina o quê? Você assinou... Tu nem lê direito. Não, você vai... Se não assinasse, perdi a oportunidade. Entendi. Se não assinasse, entregava a alma. Então, é isso, uma coisa que eu falo para os jovens, hoje em dia, o advogado está aí para isso, busquem qualquer... Mas é a oportunidade da vida, a oportunidade da vida é a oportunidade certa, não você entregar todo o trabalho de uma vida, um sonho na mão de um salafrago, de um golpista, desculpa a expressão. É não, mas acontece muito isso. Isso em qualquer ramo, não é só da música não. Jogador de futebol só frissa a todo momento. Só frissa a todo momento. Pega um menininho, novinho. Exatamente, exatamente. Porque aquela na ânsia de... Se tiver de ser, vai ser. Se a pessoa estiver realmente interessada e for um empresário sério, ele vai aceitar suas condições. Ó, poxa, eu gostei, vou passar para o advogado da marida? Não, não pode. Por que não pode? Então, o que começa errado é igual o casamento, termina errado. Não pode ser. Não, você pode levar para o teu empresário lá, se tiver que ajustar alguma cláusula, a gente ajusta, vamos chegar a um denominador. É assim que funciona. Para ser bom para todo mundo. O negócio da música é assim, não como era feito lá atrás, que era um roubo em forma de papel. Bob, quero te presentear com dois rodízios da melhor churrascaria que temos no Rio de Janeiro, Barra Gril. Isso aí você está pegando o outro. Alguém comentou isso aí. O churrasquinho? O Barra Gril, então? Obrigado, obrigado. Andou um beijão para a galera do Barra Gril. Até uns amigos lá, de vez em quando é lá com tralha. Tralha adora. Tralha é. Tralha é. Vai lá, arromada. Ele manda aqui a galera toda. Gagal, conhece Gagal? Gagal. Gagal é meu parceiro. Beijo para o Gaga. Saudade dele. E se você pudesse oferecer um conselho para alguém que está começando agora no mundo da música, especialmente no funk, como que você começou? O que você diria para ajudá-la a enfrentar os desafios no sucesso da carreira? Não só eu. 90% dos meus amigos que são artistas, não necessariamente só funk, tem uma coisa que fez eles conseguirem e muitos até mais talentosos não conseguirem, que é a persistência. Porque você tem que persistir, obviamente, que tendo um plano B. Você não pode também ser persistente e esperar cair nada do céu. Continue sua vida normal, vai tentando. Continue vai tentando. Continue vai tentando. Porque a diferença de quem consegue, até jogador de futebol é muito isso, o cara vai num teste, é reprovado, o Cafu fez 8, 12 peneiras, se eu não me engano. Então, a música é a mesma coisa, não é porque um empresário disse que a música não é legal, que não vai que a música não acredita nisso. Se você tem talento, você acredita, acredita nos teus sonhos, corre atrás, vai ter que ser persistente, porque não é tão fácil quanto parece. Vamos para um momento em intimidade. Vamos ir na... Ih, cara. Vou ficar ruim. Na hora H, já te pediram alguma coisa inusitada? Inusitada de bom ou inusitada de ruim? De ruim, já. Pode ser. De bom ou de ruim. De ruim, por exemplo, é pedir para abrir a porta, ver quem está na campainha. Aí, rebenta tudo, rebenta tudo. Isso é bom, dá para abrir a porta. Não, 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 não. Para cantar, para cantar. Não me lembro, não. Não. Eu sou cascudo, eu já sou velho, eu sou casado há 33 anos. 33 anos. Eu tenho que lembrar aqui da minha esposa. É bom, acho que assim, a gente já não lembra tanto assim, mas mandou um beijão para ela, é o mundo da minha vida. Isso aí. E, cara, a gente, a minha esposa, a gente são muito parceiros, sabe? A gente é amigo, a gente já enfrentou muita coisa junto, sabe? Então, eu agradeço muito. Ela está contigo desde o início, né? Desde o anjo do início. 30 anos. 33 anos. Eu não conheci ela sendo o Bob Rum, eu conheci ela sendo o Moisés, né? Que eu vejo muito assim, até brinco com meus amigos, o eu ouço vai comer a carne. Isso aí, bacana. O que a gente vê assim, a gente vê a pessoa se dar bem na vida, a primeira coisa que pensa fazer é trocar sua companheira ou seu companheiro. Não que a pessoa tenha caro eternamente, mas com questões, sei lá, né? Na hora H, quando se trata de sexo, você é do time selvagem ou romântico, Bob Rum? Acho que meio termo. Equilíbrio. Depende do... Do momento. Do momento. Do momento. Eu sempre pergunto aqui para os homens, você já abroxou alguma vez? Já, claro. Faz parte. Faz parte, faz parte. Ainda mais nessa vida cansativa, chegando à noitada, tá bom. É o homem que fala que nunca aconteceu, tá mentindo, tá mentindo. Se não fosse isso, tem tantos jovens tomando azulzinho por aí, sabe disso, né? A pesquisa é feita. É, os jovens estão demais. Os jovens estão tomando mais azulzinho do que os velhos. sério, sério, isso é pesquisa, fica lá. 40 anos para baixo estão tomando. Isso é horrível. E nessa vida de artista, de viajante, qual foi o lugar mais anormal que você já realizou uma fantasia sexual? Ih, rapaz. Vai perguntar para a esposa. É. Assim, normal, alguma coisa de namorava. A coisa de namorava é aquele negócio, né? Qualquer esquina, qualquer atalho, qualquer pote, o couro comia, né? Bob Ruhm, adorei te receber aqui. Obrigado, né? Obrigada pela participação. Fiquei tão feliz. Eu falei, gente, eu já dancei tanta música dele na minha infância que hoje eu vou poder conhecê-lo pessoalmente. Pô, eu que agradeço pelo seu carinho, pela sua gentileza. Manda um beijão lá para a Aline Nobre, o pessoal que fez esse contato, essa ponte. Estou muito satisfeito em vindo aqui. Obrigado por me receber com tanto carinho. E desejo muito sucesso ainda para você na sua produção. Para a gente, para a gente. Para a produtora, que você possa dar oportunidade para muitos jovens. Amei, você também, tá dando também. É bacana. Que querem entrar para esse mundo do sucesso. Tá bom, muito obrigado. Estamos aí. Lembrando que na próxima quinta-feira temos um novo episódio para você que ainda não se inscreveu no canal. Vai lá, ative o sininho para receber todas as notificações. Beijo! Tchau!